Bem-vindo amigos e amigas, a um espaço de reflexão e conexão profundas. Estou aqui para guiá-lo em uma jornada espiritual, que pode transformar seu presente e seu futuro. Você já se pegou pensando no que o amanhã reserva para você? Imagine se eu te dissesse que, ao ouvir uma oração especial hoje, poderíamos moldar um futuro mais brilhante. Neste vídeo, mergulharemos em uma oração única, inspirada por passagens bíblicas poderosas, que exploram a urgência de viver o presente com sabedoria. Estamos falando de uma experiência que pode tocar seu coração e mudar sua perspectiva. Antes de continuarmos, peço que reserve um momento para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum insight espiritual que compartilharemos aqui. Agora, imagine se pudesse ouvir uma oração que pode impactar não apenas o seu dia, mas o rumo da sua vida. Amanhã pode ser tarde, ouça essa oração ainda hoje. Feche os olhos e permita-se entrar neste espaço de paz e transformação. Estamos prestes a começar uma jornada única, e estou ansioso para compartilhar isso com você. Embrace este momento singular. Feche os olhos, deixe para trás as preocupações do dia e permita-se entrar nesta oração especial. Amanhã pode ser tarde, mas hoje, aqui e agora, estamos prestes a moldar o futuro com sabedoria divina. Sinta a presença do divino ao seu redor. Amém. Ó Deus compassivo, nesta sagrada comunhão, buscamos tua presença para refletir sobre a brevidade da vida e a importância de viver cada momento, com sabedoria e propósito. Inspirados por tuas sagradas palavras, começamos esta oração, mergulhando em passagens que nos lembram da efemeridade do tempo, e a necessidade de vivermos plenamente na tua luz. Pai Celestial, ensina-nos a confiar em ti, Senhor, plenamente e a viver um dia de cada vez. Que possamos lançar nossas ansiedades sobre ti, Senhor, compreendendo que o amanhã trará suas próprias preocupações. Que a preocupação com o futuro não obscureça a beleza do presente. Dá-nos a graça de viver com confiança e gratidão, a cada novo dia. Senhor, nosso Criador, conceda-nos discernimento para avaliar o valor de nossos dias. Ensina-nos a contar nossos dias para alcançarmos corações sábios. Que possamos reconhecer a fugacidade da vida e investir nosso tempo, em ações que glorificam teu nome e abençoam os que nos rodeiam. Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que não sabemos o que o futuro nos reserva. Que possamos viver humildemente, cientes de nossa limitação em planejar o amanhã. Ajuda-nos a confiar em tua sabedoria divina e a viver com um coração cheio de gratidão e submissão. Senhor, guia-nos para longe da arrogância, de pensar que controlamos nosso destino. Que possamos reconhecer a efemeridade de nossa existência e a incerteza do amanhã. Que nossos planos estejam alinhados com tua vontade, sabendo que somos como a neblina, aparecendo por um breve momento e desaparecendo. Divino Pastor, que nossas candeias estejam acesas, prontas para a chegada do Senhor. Ajuda-nos a viver de maneira vigilante e estar preparados para o momento em que bateres a porta de nossos corações. Que nossa jornada seja marcada pela prontidão espiritual e pela alegria na expectativa da tua vinda. Deus soberano, reconhecemos que, embora possamos planejar nossos caminhos, é tua vontade que prevalece. Ensina-nos a buscar tua orientação em cada passo. Que possamos entregar nossos planos em tuas mãos, confiando que tua direção é sempre para o nosso bem. Pai da eternidade, alerta-nos para aproveitar cada oportunidade para viver com sabedoria. Que nossos dias sejam investidos em ações que glorificam a ti Senhor e abençoam outros. Que possamos discernir as estações de nossas vidas e viver de acordo com tua vontade. Senhor da vigilância, ajuda-nos a vigiar, pois não sabemos o dia da tua vinda. Que nossos corações estejam preparados e nossas vidas alinhadas com teus ensinamentos. Que mesmo nas incertezas, possamos encontrar segurança em tua promessa de retorno. Deus misericordioso, concede-nos a consciência da fragilidade de nossas vidas. Que possamos reconhecer a transitoriedade e buscar uma vida de significado diante de tua presença. Dá-nos a sabedoria para viver de maneira que honre e glorifique a ti Senhor. Espírito Divino, que não endureçamos nossos corações a tua voz. Que estejamos prontos para ouvir e responder a ti Senhor hoje, enquanto é chamado hoje. Que a tua voz ressoe em nossos corações, guiando-nos na jornada da fé. Que esta oração, inspirada nas tuas palavras eternas, seja um eco no coração daqueles que a ouvem. Amém. Gratidão, querido espectador, por se juntar a nós nesta jornada espiritual poderosa. Se esta oração tocou seu coração, permita-me pedir algo especial. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Essa simplização não apenas nos apoia, mas também assegura que você não perderá nenhum momento inspirador que compartilharemos. Sua voz é essencial neste espaço sagrado. Compartilhe nos comentários suas experiências, intenções e pedidos de súplicas. Este é um lugar de comunidade, de trocas espirituais, onde suas palavras podem ser uma luz para outros. Fique atento aos próximos vídeos, lançados diariamente às 6 da manhã e às 18 horas. Cada vídeo é uma oportunidade para fortalecermos nossa conexão espiritual. Sua participação ativa enriquece nossa jornada, e mal posso esperar para nos encontrarmos novamente. Que a mensagem de urgência, sabedoria e prontidão, ressoe profundamente em cada alma. Que a paz e a luz divina estejam sempre contigo, hoje e sempre. Amém. Amém.